Estou aqui com a Sumaya, poderosa de São Paulo, da Bonemini. Pois é, é uma experiência muito boa, profissional, pessoal, pessoas maravilhosas. Vi muito, muita coisa legal aqui, essa viagem, acrescentou bastante. Sem contar que a May é uma graça de pessoa, uma isona, cuida de todo mundo e se preocupa com todos. Só tenho a agradecer. Beijo.